Sejam muito bem-vindos ao canal A Receita do Dia e hoje eu vou falar para vocês a respeito do Filmora. É um editor de vídeos que na minha opinião é o editor mais fácil que tem de vídeos para você fazer seus vídeos do YouTube. Então nós temos ele aqui na área do trabalho e eu indico sempre o Filmora 8. Então eu vou abrir o vídeo aqui e vou mostrar para vocês, fazer uma apresentação, uma prévia e vou mostrar como é facinho de editar vídeos com ele. Tá certo? Então entra aqui sempre em modo completo e aqui sempre tem que estar no 4.3 padrão, que vai ser o melhor formato de vídeo para você subir no YouTube. Então deixa eu deletar aqui. Eu vou fazer uma apresentação primeiro desses ícones que tem aqui, depois eu vou mostrando outras coisas. Aqui o ícone multimídia, ele já está selecionado para você fazer importação de músicas, vídeo ou alguma coisa que você quiser colocar, uma foto também. Eu vou selecionar dois vídeos aqui, vou selecionar esse e esse, vou abrir e vou colocar aqui na nossa área. Eu vou transferir ele para essa linha aqui, que essa daqui é a nossa linha do tempo. Então eu vou deixar os dois vídeos ali, porque daqui a pouco eu vou precisar dele para mostrar outras coisas. Deixa eu fazer o deletar eles daqui. Então essa aba aqui é a aba de música. Então o Filmora, ele deixa algumas músicas disponíveis aqui para você. E essas músicas, elas são livres de direitos autorais, então você pode usá-las nos seus vídeos tranquilamente. Então para você colocar uma música no seu vídeo. Então deixa eu mostrar essas outras linhas aqui, na linha de tempo. Então este e esse daqui é para você colocar arquivos de música. Está passando o guarda noturno. Esse e esse aqui são arquivos de vídeo. Então você pode colocar seu vídeo aqui e o seu vídeo aqui. Sempre o que estiver aqui embaixo, ele vai sobressair ao que estiver aqui em cima. Então se você jogar uma imagem aqui embaixo, nessa linha de baixo, e esse vídeo estiver correndo, a imagem que estiver aqui embaixo vai passar na frente. Daqui a pouco eu mostro. Esse daqui é de texto. Se você quiser colocar uma legenda ou colocar alguma coisa, algum título, alguma coisa durante o vídeo. E esses daqui são as linhas de áudio. Se você quiser colocar música ou um áudio posterior que você gravar. Então vou fazer um teste. Eu vou pegar um arquivo aqui e vou jogar aqui. Vou dar um play. Oi pessoal, tudo bem? A receita do dia... A música vai começar a tocar. Certo? Nessa outra aba aqui, são os textos. Você pode fazer alguma introdução. Ah, uma coisa interessante que eu não mostrei. Conforme você vai clicando aqui nos ícones, aqui tem um acesso rápido, né? Que ele vai organizando. Aqui, nesse caso das músicas, né? Os estilos musicais. Quando você clica em texto, também aparecem algumas coisas aqui interessantes, né? Que são... Ele vai classificando, né? Vai separando as coisas que tem aqui. Se vai ser uma legenda, um lower. Lower é que quando você... Quando você... Quando aparece o nome da pessoa, assim, por exemplo, na metade do vídeo ali, no comecinho do vídeo, aparece o nome. No nosso canal aparece ali, Fábio ou Marcela, aquilo ali é um lower. Então... Deixa eu ver. Você clicar em algum aqui, colocar uma legenda. Ele vai vir aqui na linha do texto, tá vendo? Quando você der play... Então, vamos pro vídeo. Vai aparecer aqui. Então, você consegue fazer a edição dele. Você dá um duplo clique aqui. Você consegue... Fazer alguma alteração. Se você clicar em avançada, Você consegue... Dá pra você fazer edição de cores também. Por exemplo, você quer só esse texto aqui de cima. Esse outro texto você não vai querer. Você vê qual o texto que é. Esse daqui. Clica aqui. Aperta na lixeira. E ele vai... Vai excluir aquele lá. Vai ficar somente o texto que você deseja. Aí você pode arrastar ele e colocar na posição que você quiser do seu vídeo. Tá certo? Dessa parte aqui. São as transições. Esse ícone aqui é as transições. Então, eu vou colocar aqui na parte onde termina um vídeo e começa o outro. Certo? Vou colocar uma transição. De exemplo. Então, o vídeo termina. Ele escurece por causa desse vídeo aqui. Ele escurece no finalzinho e já começa esse outro vídeo. Esse fade, por exemplo, é um efeito de escurecer mesmo. Então, se você colocar aqui o efeito na junção entre um vídeo e o outro. Então, eu já vou mostrar essa barra aqui. Essa barra aqui você pode aumentar o tamanho do vídeo na sua linha do tempo. Pra você fazer um corte mais preciso. Pra você ver exatamente o que que tem aqui. Então, eu vou mostrar o fade aqui. Viu que ele apagou e começou bem suave. Aí o dissolver. Ele vai dissolvendo esse vídeo e começando esse. Então, essas daqui são várias transições que você pode utilizar durante o seu vídeo. Uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado quando você estiver fazendo um vídeo. É excesso de transições. Ou algumas transições que são muito cansativas. Você ficar colocando toda hora. As coisas aqui. Por exemplo, essa. Fica girando. Dependendo da pessoa, pode ter uma enxaqueca. Fica vendo esse negócio girando aqui. Talvez não combine muito com o vídeo. Então, vai muito do momento do que você está querendo fazer. Você pode usar uma transição. Esse filtro e sobreposições, eles são bem parecidos, tá? Então, eu vou usar os dois. Vocês vão dar uma olhada como que funciona. O filtro. É como se fosse aqueles filtros do Instagram, né? Quando você vai subir uma foto. Você pode colocar ele aqui. Por exemplo, esse filtro. Aceita um pedacinho. Vê que ele é um filtro de cor púrpura, né? Então, em determinado momento do vídeo, você pode usar esse filtro púrpura. Pode usar um preto e branco. Você também pode colocar... Eu vou diminuir essa barra aqui, para a gente ver o vídeo completo. Você pode colocar, se quiser, o vídeo inteiro na cor púrpura. Você pode colocar aqui. E arrastar, colocar o vídeo inteiro. Então, essa parte de filtros serve para isso, certo? A parte de sobreposições é bem parecida também. É alguma coisa que você pode colocar em cima do seu vídeo, tá? Algum efeito de colocar no vídeo inteiro, por exemplo. Tá vendo? Alguns efeitos que você pode colocar, eles têm... Efeitos de que você... De repente, você faz um vídeo e faz uma parte que a pessoa está sonhando. Geralmente, você tem que ficar baixando ele, né? Como é de graça aqui, essas partes são de graça. Ele vai transferindo. Na hora que der 100%, ele vai chegar aqui. Essa parte aqui é para você comprar. Você pode ir comprando mais efeitos, mais músicas, mais transições, mais títulos. Tudo você pode comprar um pouco a mais, se você quiser. Eu vou cancelar porque não precisa. Mais elementos também. Essa parte aqui, alguns efeitos que tem no Filmora. Que já são gratuitos, você pode usar. No Mercado Livre, vende alguns efeitos também, tá? Dá para você comprar. Você pode comprar por aqui, você pode comprar por eles também. Depende muito de cada vendedor, depende de sorte. Eu já comprei, eu já utilizei, mas hoje em dia eu não tenho mais. Eu tirei esse programa do computador e voltei depois. Aqui alguns efeitos que você pode colocar no seu vídeo. Eu acho que não tem nenhum baixado aqui, desses aqui. Ah, tenho esse aqui, do coração. Eu vou dar um play aqui e vocês vão ver. Oi pessoal, tudo bem? A receita do dia é um mousse de maracujá. Então, são alguns efeitos que você pode usar durante o vídeo. Você pode colocar. Esses aqui são gratuitos. Então você pode estar colocando eles, também não tem problema nenhum. Tela dividida. Tela dividida, dá para você ver aqui e dá para imaginar o que é. É para dividir a tela mesmo. Então, se você entrar aqui nele, ele vai pedir zona 1 ou zona 2. Vamos subir dois vídeos aqui. Vamos subir esse vídeo e colocar aqui nessa parte. Devia ter subido dois vídeos já. Eu vou selecionar esse daqui e vou colocar na outra parte. Ok. Aí vai começar o vídeo aqui, com a tela dividida. Você pode colocar só um pouco ou você pode ir aumentando ele e colocar o vídeo completo. Sejam muito bem-vindos ao canal A Receita do Dia. Você pode colocar ele inteiro. Então, é um recurso muito útil para quem precisar fazer uma tela dividida, já sabe como que faz. Parte de exportar. Exportar é para você, você fez todo o seu projeto. Agora você quer salvar ele no computador. Então, você clica em exportar e vai salvar ele. Eu sempre indico, eu já fiz vários testes, fiz vários testes de qual é a melhor configuração possível para você subir o vídeo. Então, eu sempre subo aqui. Iphone. Clico em definições. Aumento esse daqui para 1190 por 1080. Coloco o melhor. E dou um OK. Aí você vai salvar na pasta que você desejar, colocar o título. E sempre nessa configuração melhor. É a melhor configuração que você pode fazer para subir no YouTube. Não vai travar e geralmente fica com a melhor imagem. Para quem está gravando com uma máquina ou com um celular, se for um celular ou uma máquina que estiver gravando em 4K, ele vai dar opção para você gravar em uma qualidade melhor. De você salvar. Tá certo? Mas, geralmente, o pessoal não está gravando em 4K ainda. Não é tanto a todo mundo que está fazendo isso. Então, essa parte é de exportar. Essa parte aqui de cima é para você organizar os ícones aqui em cima. É uma coisa que dificilmente você vai mexer. Importar. Importar, você pode importar arquivos de mídia que estão no seu computador. Arquivos de mídia que estão no seu computador também. Uma pasta. Colocar de câmera ou de celular. Ele vai buscar na sua câmera ou no seu celular. Baixar mídia de Facebook, Instagram. Das redes sociais, aí você vai ter que fazer um login na rede social e tentar baixar. Não é tudo que você consegue. De vez em quando, dá certo. A parte de gravar é para você gravar webcam. Então, tem gente que coloca webcam em cima e você quer fazer um vlog, alguma coisa. Parecido com o que eu estou fazendo agora, mas com uma webcam. Então, ele vai gravar. Gravar a tela do PC. Ele vai gravando tudo que você está fazendo aqui no PC. Gravar numa narração. Você conecta o microfone aqui no computador. E você vai gravando e vai mostrando aqui. É legal, funciona. Mas o microfone tem que ser bom. Deixa eu ver. Aqui é parecido com o da gravação. Você clica aqui e você vai gravando o áudio. E aí ele vai identificar se tiver um microfone conectado no computador. Aqui. Para você salvar, está vendo? Coisa que você não vai usar. Aqui para você usar na tela inteira. Mas, geralmente, a qualidade de imagem aqui fica bem ruim. Porque, na verdade, ele está pegando essa tela e está ampliando. E não está pegando esse vídeo aqui embaixo, na verdade. Ele não está pegando esse vídeo aqui embaixo. Ele está pegando essa tela. Deixa eu ver. Aqui para você voltar o que você está fazendo. Não era para ter deletado. Aqui você volta. Aqui para você recortar. Aqui, na verdade, você já tem essa tesoura. Mas você pode usar aqui também. Então, ah, eu vou querer deletar essa parte do vídeo, o finalzinho aqui. Não quero usar. Então, você pode selecionar, recortar. Essa parte aqui você pode deletar ou você pode jogar na inteira direto. Eu, geralmente, aperto o delete mesmo. Tá? Agora aqui. Clicamos aqui e apareceu algumas opções aqui. Uma coisa que... Essa parte aqui é bem interessante. Você pode usar bastante ela. Eu vou usar um pedacinho aqui só. Deixa eu selecionar uma parte do vídeo aqui. Essa parte aqui. Vou fazer um corte aqui e colocar de novo aqui. Vou clicar aqui. Vou dar um duplo clique. E vou colocar aqui, ó. Cortar e ampliar. Agora, se você fizer assim, diminuir, ele tá dando um zoom naquela parte ali. Por exemplo, se você estiver filmando alguma coisa. Isso é bem importante. Se você filmou alguma coisa, mas aqui no cantinho, por exemplo, apareceu uma pessoa ou apareceu alguma coisa que você não queria que aparecesse. Então, você faz esse recortar e ampliar aqui. E seleciona qual parte você quer mostrar, né? Ou se você quiser realmente dar um zoom naquele objeto, eu falo assim, olha, bem nesse ponto eu quero que dê um zoom. Olha por dentro. Que beleza de bolo. Olha lá. Deu o zoom. Tá certo? Outra coisa, outra função que tem é que quando você entra aqui, você pode colocar isso daqui. Você dá um zoom. Então, inicial e final. Ele vai se distanciando. Você pode usar também essa função para fazer a máquina correr, dar a impressão de que tá correndo. Então, é inicial e final. Que a máquina tá correndo de um lado pro outro, ó. É bem interessante essa função. Esse daqui é pra congelar quadro. Se você pega um quadro e aperta, ele vai ampliar aqui. Então, você vai congelar essa imagem que você tinha aqui. Você já começa a maravilha de bolo. Viu? Ele ficou congelado. É bem difícil usar essa função. De vez em quando eu já usei, mas é bem difícil de usar. Aqui é a varinha mágica. Aqui você pode usar pra fazer algumas coisas. Por exemplo, deixar uma parte que você selecionar com foco e a outra parte desfocada. Você também pode usar esse mosaico. Esse mosaico aqui, você consegue, por exemplo, tirar uma placa do carro. Então, você não quer que apareça uma placa do carro. Você coloca aqui, aplicar mosaico. Adicionar. Ah, desculpa. Você quer, ou um rosto de uma pessoa. Parece uma pessoa aqui, você quer colocar um mosaico no rosto dela, ou uma placa de carro, ou uma placa, ou alguma coisa indevida. Você pode fazer. Também tem a opção de tirar o rosto, né? Que você pode colocar no rosto da pessoa também. Que é basicamente um mosaico, só que com o ícone animado. Tá certo? Deixa eu ver. O que mais? Ah, aqui. Essa parte aqui é do Lightroom. É como se fosse do Photoshop, né? Que você consegue fazer algumas alterações de cores, né? Alterar matrizes. Se você fez o vídeo e de repente a cor não tá exatamente do jeito que você quer, ou você quer fazer um tratamentinho de cor, você pode fazer umas alterações aqui. Exposição, deixar mais claro, deixar mais escuro. Luminosidade também vai deixar mais claro, mais escuro. Algumas coisas que deixa mais claro ou mais escuro é cor, exposição, luminosidade e também a luz. Você diminui ou aumentar a sombra e o branco. Então, geralmente, essas quatro funções, ele vai ajudar bastante no momento de um vídeo que tiver muito escuro ou muito claro. Você pode fazer essas alterações aqui. E também você consegue fazer alterações de cores, né? Ver que aqui no fundo mudou um pouco. Então, é isso. Esse daqui você consegue fazer alteração de cores. Umas outras opções que tem aqui é você dar um duplo clique. Vai aparecer aqui, né? Um pouco mais rápido, né? Um acesso mais rápido. Não tão preciso. Você pode também aqui... Aqui, quando você dá um duplo clique, aparece algumas configurações, né? Você pode aqui... Velocidade, que... Aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade do seu vídeo. De repente, você quer fazer uma parte que você quer mostrar, mas você quer que ele seja... Bem rápido ou bem lento. Essa parte aqui eu quero mostrar, mas eu quero que seja bem rápido. Aguada. E vamos. Então, você vai... Uma câmera lenta que você quer fazer ou um... Meio que um slow motion ou uma parte que você quer que vá bem rápido, você vai fazer essa alteração aqui. Tá certo? É... Essa daqui pra girar, voltar, enquadrar. São funções que você não vai usar muito, ó. Tá vendo? Inverter de um lado ou do outro, ó. Girar o vídeo. Você consegue fazer algumas alterações de áudio também. É... Diminuir e abaixar o volume do seu vídeo, né? Desse vídeo que tá aqui. Aqui, densidade e essas coisas aqui são configurações de... Se você quiser tentar melhorar o seu áudio, às vezes não tá tão bom. Esse ecolizador aqui mexe um pouquinho na voz, mas não muito. Tá? Não... Fala bem a verdade. E esse... Da parte do ruído também, geralmente deixa o vídeo bem baixo. Quando você coloca aqui em remover ruído, geralmente abaixa bastante o áudio. Eu não gosto muito de usar não. Tá? Se você conhece bastante de edição de áudio, você consegue entrar aqui no ecolizador e mudar um pouco. Tá? Então, vamos ver. Outra coisa... Deixa eu entrar aqui na música. Vou colocar a música aqui. Na parte da música, você também aparece essas configurações. Tá? Então, quando você dá um duplo clique aqui, você consegue aumentar ou diminuir a velocidade da música ou do áudio que você quiser. Você também pode abaixar ou aumentar o volume. Geralmente, se tiver um texto, eu uso o volume bem baixinho. Aqui, o volume 10, 12, 8. Depende muito da música. Tá? Então, aqui as mesmas configurações que estavam aparecendo no áudio, mas somente de vídeo. De... Da música mesmo, né? Outra coisa. Se você começar a gravar os áudios posterior e tiver muito áudio ou tiver muita música que você quiser ir recortando e colando, tudo você dá pra cortar e jogar aqui. De repente, essas duas linhas ou essas duas linhas aqui sejam muito poucas. Então, o que você pode fazer? Em traquinha, em gerenciar faixas. De repente, você precisa de mais linhas de texto, você pode aumentar as faixas de texto. E as faixas de áudio também, aqui. Faixas de música. Vai até 10. Faixas de música, geralmente, eu uso bastante. Mas, normalmente, eu vou editando o vídeo somente com duas, pra não começar a colocar áudio lá pra baixo. E os efeitos e músicas, eu vou colocando... Depois eu abro e vou colocando pra baixo aqui, que pra mim fica melhor. Fica um pouco mais organizado. Pra eu não ficar me perdendo. Eu vou agora mostrar como que usa essa caixa aqui do lado. Essa outra faixa aqui de vídeo. Você pode usar ele de algumas formas. Deixa eu deletar um aqui. Vou deixar aqui mais... Um pouco mais organizado. Esse aqui também eu vou deletar. Vou aumentar aqui, que tem um pedacinho de vídeo aqui no canto. Aqui eu vou deletar também. Beleza. Se você tentar pegar aqui, ó... Vou fazer um recorte aqui. Se você tentar pegar esse vídeo e jogar aqui pra baixo, não vai dar certo. Então, você teria que pegar um outro vídeo. E colocar aqui, ó. Então, tá passando esse vídeo aqui. Oi, pessoal. Tudo bem? A receita... Aí, começou daqui. Isso é muito interessante pra fazer alguma coisa bem legal. Você pode colocar efeito. Você pode usar também aquelas coisas com fundo verde. Então, você entra aqui. Aí, você fala... Poxa, mas... Eu não queria que... Que ficasse tudo fundo verde, né? Então, você pode fazer assim. Dá um duplo clique aqui. Esse daqui, algumas configurações que você pode... Se você colocar um texto... É interessante assim. Você quer que apareça uma foto, por exemplo, no vídeo. Isso aqui, você pode aumentar ou diminuir também. Se você quiser colocar uma foto aparecendo aqui, que ela surge de um... De um jeito animado. Então, você pode colocar uma animação. Ela pode aparecer suave. Pode aparecer de repente. Pode correr de um lado pro outro. Então, você quer colocar esse Escrever-se aqui, por exemplo. Pra você apagar esse fundo verde aqui, você vem em Avançado. Em Efeitos. Deixar o fundo verde. De repente, você precisa aumentar a intensidade aqui. Porque, às vezes, não tá apagando tudo. Então, você clica aqui em Aumenta a Intensidade. Clique em OK. E bem fácil de encontrar. Além dessa receita ser bem econômica, ela é uma delícia. E fica pronta. Entendeu? Interessante. De repente, você quer colocar uma foto aqui também. Você pega uma foto. Deixa eu ver. Foto aqui. Vixe. Fiz meio bagunça aqui hoje. De repente, você quer colocar uma foto que apareça aqui. Você pode diminuir aqui. Colocar uma fotinha aparecendo. De uma forma animada. Então, você vai colocar... Opa! Não foi. Agora sim. Simples e bem fácil de encontrar. Além dessa receita ser... Então, é isso. Essa função aqui de segundo vídeo tem bastante função que você consegue utilizar. É bem interessante mesmo. Tá certo? E... Deixa eu ver. Essas partes aqui são coisas que dificilmente você vai usar. Isso aqui é um mixer de áudio e vídeo. Você pode ficar mixando aqui, colocando vídeo e áudio aqui. Mas dificilmente você vai usar isso daqui. Para quem for usar para subir vídeo no YouTube mesmo, geralmente vai usar somente essas coisas que eu estou mostrando que eu estou mostrando, tá? Dificilmente vai querer ficar usando outras funções e, na verdade, esse programa é bem simples, ele é bem básico, mas ele quebra bastante um galho assim. Você consegue fazer vídeos com um formato bem profissional usando esse software e, na minha opinião, ele é o mais fácil que tem para usar, tá? Aqui, para guardar, né? Para você salvar, mais efeitos, mensagem, esse mais efeitos aqui é para você comprar alguns efeitos. Então, ele vai tentar fazer um login aqui no site, no site do fornecedor do programa. Essa questão de mensagens também. E tema claro. Eu, particularmente, não gosto nem de clicar aqui em cima, porque dói a vista. Eu estou sempre acostumado a trabalhar com softwares, assim, bem escuro. É quando você clica aqui em tema claro, faz isso. Então, eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar dessa forma, tá? Dá até uma agonia, assim. Eu não gosto mesmo. Então, sobre o programa, é isso, tá certo? Eu acho que eu já demorei demais e, na verdade, demorou mais do que eu imaginava, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ajudar e eu vou começar a subir vários vídeos mostrando como fazer as edições do vídeo. Mostrando bem como que utiliza todas essas funções, os momentos que pode utilizar, os momentos que é melhor ou pior. E eu vou mostrando como eu faço as edições. Eu vou começar a editar bastante vídeos aqui e vou mostrando um pouco das edições. E você que tiver bastante paciência, quiser aprender de uma forma bem clara e bem paciente, eu vou fazer as coisas bem devagar. Então, vai acompanhando os outros vídeos, tá certo? Se você gostou, deixe seu like aqui no nosso vídeo e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!